Aí Pedrão, a emenda aqui, ó, é quase impossível dar um curto aqui, ó, porque elas estão desalinhadas, tá vendo, ó, ó, isso aqui, ó, já tá isolado, que nem vou desolar, que tá muito bem isolado, eu tava pensando em refazer isso aqui, mas não há necessidade, ó, aqui tá vendo, ó, essa aqui não encontra com essa, o fio que tá descascado tá mais pra frente, ó, ó, essa aqui não encontra, as três emendas não encontra, é assim que faz emenda, as emendas não podem ser na mesma direção, por isso que você precisa de um fio bem comprido pra fazer as emendas, ó, agora, você imagina aqui, ó, individual, ó, ó, tá vendo, aqui, ó, ó, uma mangueira aqui, ó, individual, pra não ter isolamento individual, ó, e agora eu vou isolar com a, com a fita ainda, pronto, ó, acabou, por enquanto vamos deixar isso aqui assim, aí vamos conversar aqui junto, nós vamos tomar uma decisão, que aqui tem bastante, são bastante relógios, tem que ser um serviço bem pensado, ó, eu já destinei isso aqui pro Antônio, ó, pra ele puxar pra, ah, do Antônio é o trifásico, né, então não tem que destinar o, tem que ver o relógio, não sei se é a 1 ou a 2, que é o dele lá em cima, então, qualquer coisa a gente passa aqui por embaixo, tá vendo, tá aí então, ó, isolamento perfeito, ó, com 3 mangueiras, um pra cada fio, ó, tá vendo, ó, vou pôr aqui, outra aqui, outra aqui, ó, daí pegar uma mangueira grande, mais, mais grossa que essa aqui, ó, embolar os 3 juntos e isolar, pra nunca mais.